Essa história é simplesmente incrível, e ela aconteceu na África, em Zimbabwe. Essas regiões são muito habitadas por caçadores ilegais. Muitos deles vão atrás de elefantes por conta do marfim em suas presas. Para se ter uma ideia, existe uma estimativa que diz que 100 elefantes africanos perdem a vida diariamente por conta desses caçadores. O pior de tudo é que se continuar dessa forma, essa mesma estimativa diz que a espécie pode ser completamente extinta em 2040. Recentemente, um elefante da espécie foi vítima desses caçadores. No entanto, mesmo sendo atingido por duas balas, ele conseguiu fugir e apareceu na porta de uma casa clamando por ajuda. O animal que estava ferido, mancando e claramente desidratado, foi ajudado pelo pessoal da casa que deu água para o elefante e ligou para veterinários locais. Quando chegaram, os veterinários sedaram o animal e cuidaram de suas feridas. Eles também colocaram um dispositivo de rastreamento para monitorar o elefante, que ao ser tratado e melhorar, se afastou do local. Após um certo período, bem, como foi apelidado o elefante, foi sedado novamente para que pudessem ser feitos outros curativos e para que pudessem avaliar o estado das feridas. Ao comprovar que tudo estava bem, retiraram o dispositivo de rastreio e libertaram o animal para a natureza. Beleza!